Olá, ora direis contar histórias, mas ao contrário do que muitos pensam, contar histórias é uma arte muito sofisticada, que envolve o corpo, a voz, os gestos, uma interação especial com os ouvintes, a transmissão de valores para encantar e também ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Então, nada melhor para encerrar esse ano, que foi tão difícil, do que conversar com Gislaine Matos, contadora de histórias, professora de centenas de novos contadores, mestre em educação e terapeuta familiar. Gislaine, isso não imagina o prazer que é ter você aqui depois de tantos anos, depois de ter sido sua aluna, não é? Eu também, Miriam, eu também. Em vários cursos com você e com a Inu Sursa, nossa grande contadora de histórias africana. Como a gente disse, foi um ano muito difícil, não é, Gislaine? Foi, foi um ano que parece que teve uma convulsão internacional, planetária, não foi? Em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os cantos do planeta. Eu acho que a guerra na Síria... A guerra, a questão dos imigrantes chegando na Europa e sem espaço, enfim, eu acho que foi um ano de muito aprendizado, se a gente quiser levar a história para o contador de histórias. Essas dificuldades são momentos de ter que aprender, não é? Porque a perda das ilusões, a ilusão do ser humano... São muitas perdas, a perda da condição humana, da ilusão da condição humana. Foi uma coisa, quando você via o que acontecia com aquelas crianças na Síria, você falava, como é que pode um ser humano fazer isso com outro ser humano? Talvez seja proporcional ao nazismo, aos campos de concentração, acho que é tão pesado quanto você vê que o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. Pode fazer coisas lindas, o ser humano é capaz de coisas lindas e é capaz de coisas terríveis. Por isso que eu acho que a gente tem que tentar, assim, sobreviver e se equilibrar e lembrar das coisas lindas. Da herança que nós recebemos da humanidade e, às vezes, de alguns familiares. Você parece que a sua relação com as histórias vem do seu avô? É uma herança? Vem do meu avô. Eu costumo dizer que eu herdei a palavra contadora do meu avô. Meu avô era um grande contador de histórias e tinha um fato curioso na minha família. É que, nas férias de julho, quando não chovia, porque, antigamente, o tempo funcionava direitinho, agora é que ele destrabelhou de vez. Mas, nas férias de julho, meu avô, com os meus tios, procurava um tesouro enterrado, que tinha mapa, eu guardo o mapa e tal. E, nas férias de dezembro, que era o período das chuvas, tinha contação de histórias no final da tarde, no começo da noite, na cozinha, na beira do fogão. Que tipo de histórias que ele contava? Olha, meu avô gostava daquelas histórias que os mineiros, eu acho que têm uma certa tendência a gostar dessas histórias, de um pouco de terror. Tinha uma coisa de um dedo, vem um dedo, vira o rosto, vem outro dedo, cai uma perna, cai um braço. Esse modelo, meu avô gostava. Mas, ele era um grande contador de histórias. Um grande contador de histórias. Agora, em termos de patrimônio da humanidade, um dos locais originários, que são muitos, é a África. Então, eu tive o meu avô e tive um senhor, que era um preto velho, que era vizinho da minha casa. E ele juntava a meninada no terreiro da casa dele, sentava num tronco, e a meninada ia, eu, a minha vizinha, Cleusa, umas outras crianças que tinham ali, a gente ia no final da tarde na casa dele e ele contava histórias também, era um africano. Já muito velhinho, e ele deve ter sido, certamente ele foi descendente de escravos, e ele contava histórias que vinham da terra dele, vinham da África, que é o nosso grande... Agora, isso que eu acho muito interessante, essa ideia que a gente vai desenvolver ao longo do programa, é uma arte, uma arte sofisticada. Mas, esses contadores de histórias antigos, os tradicionalistas, como alguns dizem, eles não têm exatamente uma cultura erudita, escrita, mas eles são sofisticados. É na entonação da voz. Ele tem sabedoria, é diferente da questão da erudição. A sabedoria é algo que você aprende com a sua experiência e com a vida. Então, como que ele vai colocar numa história tudo que ele quer transmitir naquela história, de emoções, de sentimentos? Ele viveu, ele experimentou aquilo, ele sabe como é a alegria, ele sabe como é a tristeza. Me preocupa hoje ver essa situação de WhatsApp, celular, essa falta de contato com o outro, porque é no contato com o humano que você aprende as coisas do humano. Então, eu vejo, às vezes, hoje, pessoas mais jovens, que elas se confundem com a questão de o que o outro tem. A coisa da empatia, que está triste, está alegre, o corpo dele está dizendo uma coisa, a voz está dizendo outra. Os contadores tradicionais, eles sabiam isso muito bem, tanto que quando eles contavam histórias, eles transmitiam essas coisas através das histórias. E assim eles ensinavam aos mais jovens a perceber o outro ser humano, a desenvolver a empatia pelo outro ser humano, através de transmitir os sentimentos, as emoções, na sua voz, na sua fala, no seu olhar, no seu silêncio. Então, esse contato do humano com o humano, ele é fundamental, porque é nesse contato que você constrói o que é humano em você. Se não, podem acontecer coisas horríveis, como a gente costuma ver hoje acontecendo. A tecnologia é uma coisa boa, evidentemente. Excelente, não tem problema nenhum a tecnologia. Você não pode ficar muito preso e dependente dela. Exatamente, saber usar, você precisa saber usar. Uma vez um amigo me contou que quando inventaram a bicicleta, a bicicleta veio como uma coisa do demônio, uma invenção do demônio. A bicicleta? Porque era uma coisa nova, não é? Então, quando tinha uma coisa nova, então era muito assustador. Então, ele me dizia, olha, esse negócio de tecnologia, sempre teve problema tecnologia. Sempre teve. Com a bicicleta foi o mesmo problema, era o veículo do demônio naquela época. A bicicleta é ótima. A internet é maravilhosa. Olha as coisas que se pode fazer através das redes sociais e dessa troca. O problema não é a internet. É o ser humano. É o uso que se faz ou não da internet, não é? É, como tudo, não é? Como qualquer coisa. Nisso é preciso que tenha sabedoria, não é? Isso. Porque a gente vive uma época de muita informação e pouca sabedoria. Como a gente falou, Gisele, foi um ano de muitas perdas, né? E nessa época de final de ano, as perdas pessoais também, elas crescem muito, né? Pessoas que perderam uma pessoa no ano passado, dois ou três anos, aí uma festa familiar, mas não tem mais, o pai não está ali, a mãe ou um irmão. Então, aí eu queria contar uma historinha, eu não preparei, que é uma história que eu gosto muito. O grão de mostarda. Alguns atribuem a Oriente, outros, enfim, eu não sei a origem exatamente dessa história. É o seguinte, é uma jovem mãe que tinha um filhinho pequenininho, de repente esse menino fica doente. E ele vai ficando doente, apesar de todo o desvelo que aquela mãe tem, ele vai piorando e vai piorando e a criança morre. E não há dor maior do que uma mãe perder um filho. Essa moça, ela quase enlouqueceu de dor. Então, ela vai ao sábio da aldeia, perguntar para ele se tem alguma forma de trazer aquela criança de volta. Ele fala, tem. Você me traga um grão de mostarda de uma casa onde não tenha havido uma perda significativa. E ela sai dali esperançosa de conseguir esse grão de mostarda. Mas, à medida que ela vai frequentando as casas, na primeira, ano passado morreu meu tio, na outra, eu também perdi um filho. Na terceira, minha mãe morreu recentemente. Na verdade, ela vai fazendo o luto. Ela vai fazendo um perco, um luto. Até que, depois de várias casas que ela frequenta, ela volta para o sábio e aprende o dom da resignação. Quer dizer, ela continua com o filho no coração. Uma mãe que perde um filho sempre haverá de ter um sofrimento, mas ele vai para o coração dela. E ela aprende, então, a lidar com a perda. Que eu acho que é isso que a gente está precisando esse ano. E você, o que você contaria? Olha, eu gostaria de até, antes de contar, nem sei se a gente conta logo agora, mas sobre essa história que você contou. É muito interessante isso, porque o luto é você viver, continuar a sua vida de uma outra maneira. Tendo processado a presença daquele que se foi ou daquilo na sua vida que se foi, porque a gente também morre todo dia para muitas coisas. Mas de uma outra maneira, não é? Eu quero engatar na sua história uma história sobre generosidade. Pode ser? Sim. Porque eu acho que tem a ver com a questão também do mundo hoje. A gente precisa aprender também a ser mais generoso com o outro, porque é uma situação que a gente está vendo por aí. É a história de dois irmãos. Eram dois irmãos que eles herdaram do pai um grande campo de cultivo. Eles cultivavam milho ou trigo, o que você quiser. E era um casado com a sua família, um solteiro. Os dois todo dia iam para o seu campo, cultivavam, faziam a sua colheta e num galpão eles colocavam as sacas de milho que eles iam colher naquele ano. Então, punha a metade de um irmão, a outra metade para o outro irmão. Uma noite um irmão acordou, o solteiro acordou e pensou, mas o meu irmão, ele é casado, tem esposa, tem filhos. Certamente a despesa dele é muito maior. Não é justo que eu tenha o mesmo tanto que ele. É bom que ele tenha mais que eu, mas se eu falar isso para ele, ele não vai aceitar. Então, o irmão levantou de madrugada, foi lá, tirou as sacas, tantas sacas do lado dele do galpão e passou para o lado do irmão. Nessa mesma noite, mais tarde, o irmão acordou casado e pensou, o meu irmão é solteiro, ele não tem as alegrias de ter uma família, ele acaba gastando muito mais, buscando prazeres em outros lugares que são caros, não é como eu que tenho a minha família. Não é justo que ele tenha o mesmo tanto de sacas que eu tenho. Eu vou passar algumas para o galpão dele, mas sem que ele saiba. E assim ele fez, levantou de madrugada e passou algumas sacas para o lado do irmão. E assim, durante anos, eles não entendiam o que acontecia. Porque a cada noite, depois da colheta, o irmão solteiro passava tantas sacas para o galpão do casado e o casado passava tantas sacas de volta para o solteiro. E assim, eles não entendiam o que acontecia. Mas é uma história que nos ensina o seguinte, olha, a generosidade, ela não tira nada de você. Ela só te devolve e mais. Ela só te devolve e mais. Isso. Vamos então fazer um intervalo agora e voltamos daqui a pouco, já falando sobre a arte de contar histórias. Até a próxima.